Aí rapaziada, bem-vindo ao Clio Vlog. Hoje o videozinho para mostrar aí uma aquisição que eu tinha feito já faz um tempinho, que é o scanner OBD2 da Helm 327. Vou contar um pouquinho a minha experiência com ele. É um scanner, para quem não conhece, um scanner Bluetooth, que ele vai conectado no conector OBD2 do carro. Praticamente todos os carros que tem injeção eletrônica tem o conector OBD2. Para que serve esse... Primeiro eu vou fazer aí um resuminho aí, para quem não conhece, poder conhecer. Para quem já conhece, talvez aí se a informação for útil, show de bola. Esse scanner aqui, ele é bem amador. Tem muita gente aí que já viu usando aí para apagar código de erro e tal. Só que, assim, para te descobrir o que o carro tem, beleza, show de bola, assim tu pelo menos não é enganado numa oficina mecânica. Tu vai lá, tu vê qual é o código de erro, o que está acontecendo no teu carro, tu tem uma base do que não certo do que está acontecendo. Porque, às vezes, um código pode vir, um código de erro, um erro do teu carro, pode vir de N fatores. Então, esse scannerzinho aqui, eu fiz até uma colinha, para poder saber aqui. Ó, ele serve para poder ler e apagar o código de erro da injeção eletrônica. Ele lê sensor de oxigênio, sensor MAP e MAF, verificação de vazão de bicos, para ver para quem quer o consumo. Tensão da bateria, RPM, o contagiro. Posição da borboleta, entre outras, um monte de coisa aí que ele oferece. Para poder fazer a utilização dele, você precisa baixar um programinha. Existem vários programas que dá para fazer a utilização no seu smartphone, tablet, enfim. Enfim, eu baixei e comprei a versão da Torque, a Pro. Eu tinha baixado a versão demo, aí não me senti satisfeito e pensando que o problema que eu tinha com ele era a versão, eu acabei comprando. Paguei baratinho, paguei acho que 10 ou 12 reais na época. Então, qual foi a minha péssima experiência? É que no meu carro, no Clio 2001, RL, 5 portas, o famoso Yahoo, eu pesquisei bastante. E depois que eu comprei, né, porque eu vi que não funcionou. Ele não leu o módulo. Pesquisando bastante, eu vi que tem alguns módulos da Renault que eles são bloqueados para certos tipos de... Eu não vou explicar, não vou saber explicar a parte técnica, mas eu sei que alguns são bloqueados. Então, essa foi a minha péssima experiência, porque eu queria usar ele como... Como um computadorzinho de bordo, mas para brincar, para ter um RPM, porque o meu painel, ele não tem... Ele não tem conta-giros. Então, eu queria colocar ele como conta-giro, ver o consumo, dar uma brincada com ele. Às vezes, tu quer viajar, tu quer fazer aí alguma coisa, tu quer... Ao mesmo tempo que tu está viajando para passar um tempo, tu quer... Quer dar uma brincada aí com o teu carro, ver como está o andamento dele e tudo mais. Aí, eu testei no carro do meu irmão, ele tem um Peugeot 408 e no dele funcionou. Funcionou tudo certinho e tal. Eu não soube mexer muito bem, porque como eu tinha comprado para o meu carro, eu queria ter estudado tudo certinho, ver como é que funcionava e eu não consegui. Aí, acabei colocando no carro dele e no carro dele funcionou de boas. E coloquei alguns parâmetros e tal, mas eu não soube interpretar, porque eu não... Eu não... Eu não brinquei com ele o suficiente para aprender. Então, fica aí a minha... A minha revolta aí. E se alguém souber como faz aí para poder fazer funcionar, se tem alguma maneira de fazer ele reconhecer. Porque quando tu liga ali, ele funciona tudo, ele liga o sinal positivo, tu vê que a luzinha vermelha está acesa. Mas a conexão entre a central e o celular, ele não deixa. Já testei vários programas, esses programinhas que tem aí na Google Play. Já testei vários. Baixei, olha, por baixo uns 30. Não consegui conectar com nenhum. Então, se alguém souber aí como fazer ele reconhecer, nem que seja para usar, porque eu sei que como o meu carro é mais antigo, então ele é bem limitado em questão de protocolo. E até cheguei a ver ali quais são os pinos, tudo para poder... Porque antes de comprar, agora voltando um pouquinho, antes de comprar, eu vi a pinagem, tudo. Eu fui lá, porque eu comprei pelo Mercado Livre. Se eu não me engano, eu paguei R$35,00 mais o frete, deu quase R$50,00. E eu cheguei a ver a pinagem, tudo que tem no conector OBD2, para ver se iria funcionar, porque se tem a pinagem certa, o certo era funcionar. Aí vi, comprei, e quando eu cheguei aqui, a minha surpresa é que não reconheceu. Aí fazendo a pesquisa, tudo, e que eu vi que tem algumas centrais de injeção eletrônica que é bloqueada. Agora, se é bloqueada, não sei porque é bloqueada, eu não tenho a mínima noção. Ou se é alguma outra maneira aí de, mais fácil, de fazer funcionar. Agradeço, deixa aí nos comentários aí. Aí faço até um outro vídeo. Aí faço mostrando ele funcionando e tudo mais. É isso aí, galera. Pra quem não sabe onde é, onde fica o conector OBD2 do Clio, do Renault Clio, fica aqui, ó. Você precisa levantar a tampa, puxar, e eu acho que não vai dar pra ver. Deixa eu ver se, deixa eu ligar aqui. Não vai dar também. Uma lanterninha. Eu vou abrir aqui ele. Ó, o conector é ali, ó. Esse é o conector. Peguei ele. Ó, ele liga tudo. Ele tem energia, tá passando energia. Mas ele não reconhece no carro. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva. É isso aí. Valeu, falou, abraço. Deixa o seu curtir, se inscreva aqui no canal. Well, já tá boa. E aí